Olá a todos. Olá a todos e a todas, vamos dar início a mais um Falando de Chiquinha e hoje a gente tem a nossa convidada, a pianista Talita Pérez, ela foi professora da Universidade Estadual de Montes Claros, onde desenvolveu vários projetos de pesquisa, como solista se apresentou na Alemanha, Inglaterra, Portugal, Venezuela, sempre divulgando a música brasileira e latino-americana. Laureada em vários concursos de piano e com várias premiações culturais, a gente destaca a medalha, a comenda de mérito cultural Carlos Gomes. Atua frequentemente com artistas nacionais e internacionais, tendo se apresentado além do Brasil, Japão, Polônia, Portugal, Argentina, entre outros países. O piano impecável de Talita Pérez, que vale às vezes mais que uma orquestra refinada, foi a crítica de Antônio Hernandes, do jornal O Globo. Gravou vários discos, dois deles com a soprano Maria Lúcia Godoy, entre outras parcerias nacionais e internacionais. Mas foi em 1995 que se titulou Mestre em Musicologia pelo Conservatório Brasileiro de Música, com a dissertação Os Tangos de Chiquinha Gonzaga, uma análise descritiva. Talvez a primeira dissertação que faz abordagem à obra da compositora. Bom, por essa ocasião, ela gravou um CD totalmente dedicado à obra de Chiquinha, intitulado Clássicos e Inéditos de Chiquinha Gonzaga. Bom, vamos falar de Chiquinha com ela, Talita Pérez. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Vandê. Boa tarde para quem estiver nos ouvindo, né? Muito obrigado. A gente que agradece a honra de tê-la nesse bate-papo falando de Chiquinha. Você que, antes mesmo do grande boom do nome da Chiquinha aparecer em 99, por causa da minissérie, né? Você, em 95, defende com uma dissertação, analisando a obra de Chiquinha Gonzaga, até então ainda não muito popular, ainda um pouco desconhecida, né, Talita? Eu queria saber essa história. Como é que Chiquinha aparece? Eu sei que nós, pianistas, temos formações de diversos tipos, em diversas formas, né? Mas o nome da Chiquinha também não é muito comum nas academias. Pelo menos não era tanto, né? Eu queria saber, como é que, como aparece o nome da Chiquinha na sua história? E aí, se você quiser já emendar com a ideia da dissertação, fique à vontade. Bom, em 1990, eu vim para o Rio de Janeiro, eu sou de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, né? E vim para fazer o mestrado em musicologia no Conservatório Brasileiro de Música. E desde o início do curso, eu já vim com a ideia de fazer um trabalho que falasse da trajetória musical de uma mulher, né? Eu queria falar sobre o trabalho da mulher na música. E pensei, a princípio, em fazer um paralelo entre duas compositoras, talvez de períodos diferentes, em dois momentos, dois contextos, né? E eu comecei a, procurei a biografia da Edinha Diniz, que é o trabalho, o livro melhor que tem sobre ela, né? Foi a minha referência, inclusive, durante todo o trabalho. E passei a pesquisar na Esbate, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que, inclusive, ela é uma das fundadoras, a única mulher fundadora, né? E cada vez que eu entrava na Esbate, eu ficava mais encantada com a quantidade de coisa que eu consegui lá. Porque eu peguei o material todo, né? Ah, você teve acesso, então, ao acervo, né? Só para a gente contar aqui para o pessoal. É, então, a Esbate é onde ficava o acervo e os arquivos que o Joãozinho, né, o último companheiro da Edinha Diniz, deixou tudo organizado. E aí você teve acesso a todo esse material lá na Esbate. Olha que bacana. É, aí eu, só que eu já tinha delimitado, eu peguei muita coisa, fora os tangos, né? Mas eu, depois eu fui afunilando, né? Porque eu precisava, mas eu tenho muitas partituras também para outros, até para a orquestra, né? Aquelas orquestrações que ela fez, eu tenho. Ah, você pegou? Mas eu peguei, é, fiz corte. E só que aí eu passei a... Eu pensei o seguinte, como que eu ia conseguir uma outra compositora naquela época que tivesse a mesma história de vida e musical tão interessante como ela, né? Para fazer esse paralelo. Então, eu resolvi fazer só sobre a Chiquinha. Porque você não encontrou ninguém que pudesse se acompanhar. Porque ela é muito especial, né? É uma figura diferente, que viveu à frente do seu tempo, né? Você vê que naquela época ela conseguia essas coisas, realmente é inacreditável, né? Inacreditável. Então, eu optei para fazer só sobre ela, entendeu? Porque só a contribuição que ela deu, né? Para fixar uma identidade nacional no âmbito da música, como assim, o que ela vivenciou na época, né? Já dá um documento histórico da maior relevância, né? Então, eu resolvi resgatar os tangos para piano. Segundo a Marisa Lira, que é a biógrafa dela também e era amiga pessoal, ela tinha uma predileção pelos tangos, inclusive. E apesar do Ernesto Nazareth ser a figura máxima, né? A expressão máxima do tango brasileiro, ela, sem dúvida alguma, ajudou muito a definir esse gênero, né? Então, eu passei a fazer o trabalho sobre os tangos e fiz uma análise, primeiro uma análise histórica, contextualizei a época dela, falei sobre a vida dela e fiz também um anexo com análise de alguns, acho que foram 14 tangos. Porque dos 34 tangos que tinha lá, 34 que tinha na esbate, 5 não foram encontrados, entendeu? Aí, dos 29, depois acho que eu selecionei, foi 14, não estou me lembrando aqui agora, para analisar, né? E ela tinha, assim, denominações, que eu passei a olhar, né? Rapidamente, vou falar um pouco assim sobre isso. várias denominações, que era tango, tango brasileiro, tango característico, tango característico brasileiro, tango carnavalesco, tango choro, né? Mas não tinha nada que justificasse essa mudança, né? Eu acredito que seja, talvez, assim, pela interpretação que ela queria, né? A opção de interpretação, mas não tem nada registrado em nenhum documento que eu tive acesso, entendeu? Mas não tinha nada que justificasse essa mudança de nomes, né? De denominações, que eu falo do tango, né? E ela, assim, na linha melódica, ela usava muitas apojaturas, superiores, inferiores, ou dupla, né? Bordaduras, lota dos passagens, etc., né? A melodia era bem afastada do acompanhamento, Às vezes, ela interagia a melodia da mão direita com a mão esquerda, né? Também. E usava muito a parte percussiva do piano, né? Através das repetições rítmicas de acordes. Ela usou muito, assim, explorou mais a região central do piano, assim, de três a quatro oitavas, mais ou menos. Eram frases, melodias de frases de oito compassos que se repetiam às vezes, mas tinha as exceções, é claro, o gaúcho mesmo eram seis frases de quatro compassos, né? Então, eu falo assim, a maioria tinha oito compassos, frases de oito compassos que se repetiam, né? As cadências que ela terminava, geralmente, era a cadência perfeita. E a gente nota, assim, que as tonalidades, por exemplo, ela usava mais as tonalidades maiores, principalmente dó maior e fá maior. Isso nos leva a levantar duas hipóteses, né? Que era a facilidade de escrita e de execução. de escrita, porque, né, talvez até para facilitar a leitura do pessoal que consumia, né, a obra dela, que naquela época eram vendidas, né, inclusive, né, de pós no pó. E a facilidade de execução também, que tinha menos acidentes na armadura, né, facilitava para os músicos que, geralmente, não tinham, pelo que se constata, né, não tinham uma formação, era uma formação mediana, né, de notação e de leitura. E as cinhazinhas do império também, que era comum, toda moça bem educada tinha que tocar piano, né? Então, a clientela dela era muito essa também, né? Então, eu pensei que possa ter sido isso. Agora, outra coisa que eu até pensei depois do trabalho, que eu tive observando, nem consta do meu trabalho, é que, por exemplo, o Nazaré, ele escreveu para tocar piano, ele gostava de tocar sozinho, né? A música era mais elaborada. A Chiquinha já tocava com um grupo de choro, ou com a orquestra de salão. Então, o resultado final devia também ser bem mais bonito, né, mais elaborado. Concorda? Concordo. Ela escreveu muito para o teatro de revista, né? Ela usava aquela pequena orquestra, que ela era no piano, tinha flauta, né, e o efeito, a lógica, era muito maior do que só um piano tocando, né? E com um grupo de choro também. Isso é uma outra hipótese, né, que nem gostou do meu trabalho. Ela usava também muitas dedicatórias, dos 19, acho que 16, dos 29, 16 tinham dedicatórias. E tinha, a maioria tinha introduções, provavelmente com o objetivo de cena, né? Porque já que a maioria delas foram inseridas nas peças de teatro musicado, né? nas revistas. Então, aquela introdução devia ter uma movimentação cena. Imagina. Interessante, sabe, assim, esse trabalho. Eu gostei muito, muito, muito. Apesar de eu ser uma pianista clássica, eu sempre gostei muito da música popular. E eu me senti à vontade, sabe? Assim, eu entrei no mundo dela, me senti à vontade na interpretação. E gostei muito. A minha filha, Juliana Pérez, que é cantora popular, também adora. Eu já tive a felicidade de ter a parceria com ela no palco. Isso foi muito gratificante pra mim. Até meu neto se impressou em fazer um trabalho sobre Chiquinha Gonzaga na escola. E felicidade enorme de levar o meu disco de presente pra professora, né? Então, realmente, a música dela é muito envolvente, né? Muito envolvente. Todo mundo gosta. Ficativo. Ficativo, todo mundo, sim. Eu achei muito interessante você fazer algumas abordagens. Bom, primeiro que é a dissertação da Thalita. Você pode lê-la na íntegra, lá no site chiquinhagonzaga.com. É uma dissertação que traz uma primeira parte muito densa na contextualização, né, Thalita? Você teve esse cuidado de contextualizar mesmo a personagem, para analisar a compositora, né? E depois você entra, tecnicamente, abordando todos os quesitos relacionados ao repertório, aos tangos. E, como você disse, Fá maior e Dó maior era a tonalidade que ela mais compunha. Mas quando você faz essa observação, eu também já tinha percebido, olhando para a obra toda, não somente agora nos tangos, dessa simplicidade proposital. Porque, se você olhar, ela tem algumas peças mais concertísticas, digamos assim. Mas não são muitas. E eu acho que foi de propósito mesmo. Eu acho que você tocou em dois pontos importantes, que talvez esclareça isso na obra da Chiquinha, que é exatamente o fácil consumo pelos avançadores, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma mulher que acabou, que teve que viver da sua música, de vender a pintura. Se ela alçasse voos maiores, tecnicamente, o público dela talvez seria menor. Muito mais restrito, né? Muito mais restrito. E aí isso teria impacto na sua sobrevivência. Então você tem esse aspecto mesmo na obra como um todo. A parte que eu conheço, das 260, que a gente recuperou no acervo, tem essa abordagem mesmo. E essa questão que você também levanta sobre a escrita delas ser um convite a outros instrumentos, ao conjunto, até mesmo improvisos, né? Ali ela não deixa muita coisa pronta, pelo menos harmonicamente. A melodia é bem precisa, eu tenho a impressão. A melodia, ela sabe onde ela começa e onde ela termina. Mas a parte harmônica, ela te convida. Vamos ali, vamos aqui, você pode fazer isso. Ela não te amarra tanto como outros compositores, como você disse, que tem a obra mais fechada, mais concluída ali para o pianista solo, né? É, ela trabalhava na noite, no teatro, em grupos de choro, então ela tinha que atingir aquele público também. E talvez ela não tenha tido também uma formação muito acadêmica, né? Acho que é um conjunto de coisas aí. Mas eu sei que encanta, sabe? Todo mundo adora as músicas da Chiquinha. Lá em Londres, eu fiz um convite para o centenário do Instituto de Educação da Universidade de Londres, foi dentro da programação. Então, eu escrevi um texto bem reduzido, fiz uns blocos, que contava um pouquinho da história dela, bem resumido, né? Porque não daria tempo. E uma professora de lá, brasileira, né? Leu em inglês, logicamente, né? Mas eles adoraram, teve até um coquetel depois, sabe? Foi muito interessante. Na Colombo, aqui também, eu lancei na confeitaria Colombo, né? Foi muito bonito, é pena que eu não consegui recuperar o vídeo, que é um lugar maravilhoso, né? E foi um coquetel teatral, tá? Mas foi muito interessante, assim, a gente chega... Primeiro que a confeitaria Colombo, a Chiquinha Gonzaga frequentava lá, né? Muito bom. Então, as pessoas ficavam circulando, ficou lotada ali a confeitaria Colombo, né? E tinham, acho que, cinco ou seis atores vestidos a caráter, eles chegavam nos grupos, assim, das pessoas e começavam a falar sobre Chiquinha, sobre a confeitaria Colombo, sobre a época. Isso no início, durante o coquetel, né? Aí, no final, teve uma apresentação, que era o lançamento do meu CD, né? Inclusive, com a participação do Henrique Casas, no Cavaquim, Beto Casas e Marcelo Gonçalves, que gravaram comigo, né? No violão de sete corpos. Foi lindo, 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 lindo. Porque o meu CD foi feito pela Rio Arte, né? Da prefeitura que organizou isso lá. Foi muito bonito, fiquei super feliz com... E depois eu fiz em Montes Claros, quando eu terminei o mestrado, eu fiz uma apresentação, levei o Carlinho de Jesus lá, né? E também contava a história, teve uns textos, assim, intercalando, contando a história de vida dela mesma. E a gente tocava ilustrando as músicas relacionadas, né? Foi muito legal. Lá em Belo Horizonte, eu fiz o... O Minas Tênis Clube me chamou umas quatro vezes lá. Eles adoram lá, sabe? Eu fiz uma vez, a primeira vez com... Aliás, antes de fazer lá, eu lancei o CD na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. Aí depois, nos anos seguintes, o Minas Tênis começou a me chamar, né? Cada hora era num lugar, numa sede deles. O primeiro foi no Isabela Rêndres, mas era a promoção do Minas, né? Que eu fiz com um cavacinista, Alzier Vinícius, que tem um grupo de choro chamado Pedacinho do Céu. Ele tem até um barzinho com esse mesmo nome, chama Pedacinho do Céu. Aí eu fiz com ele. Depois, eu fiz uma vez com a Juliana, minha filha, cantando também, né? E... Com o Alzier também, o grupo. Depois, eles me chamaram duas vezes para fazer... Isso foi super legal. Eu fiz um desafio entre Chiquinha Gonzaga e Ernesto de Nazaré. Então, a primeira vez, eu tocava Chiquinha Gonzaga e a pianista Tânia... Tânia, tão cansada, o nome dela, acho. Tocava Nazaré. Foi no Minas Tênis Clube, lá. Muito legal. E a segunda vez que eu fiz o desafio foi com um pianista argentino, Luiz Ascó. Ele tinha gravado Nazaré, né? E eu, Chiquinha. Então, eu fiz cinco peças da Chiquinha com o grupo do Alzier, né? O Pedacinho do Céu. E depois era só eu e o Luiz Ascó. Eu tocava, por exemplo, um tango da Chiquinha, ele tocava um de Nazaré. Eu tocava uma polca, ele tocava uma polca no Nazaré. Uma valsa e assim... Mas foi lindo, lindo, lindo. Pena que não foi gravado. Eu tinha as fotos, mas eu também não encontrei ainda. Mas fiz também em Juiz de Fora, fiz em São João del Rei. Aqui no Rio foram várias, né? Até assim, para escolas. Eu fiz para alunos. Uma escola lá na Gamboa, um projeto que tinha da prefeitura, que eles me chamaram para fazer. E vários outros em teatro de Niterói. Eu fiz também. Lá em Montes Claros, eu também lancei o disco uma vez no Centro Cultural de lá. Agora, quando eu fiz o último, eu tinha um projeto na universidade chamado Estações Musicais na Unimontes, que eu idealizei e coordenei de 2008 a 2016. Então, eu fiz um concerto, Chiquinha Gonzaga e Noite de Gala. Eu até te mandei os vídeos. Ele foi maravilhoso também. Foi no Automóvel Clube de Montes Claros em comemoração aos 50 anos da universidade. Teve até um coquetel também. Foi muita gente. Tinha uns atores lá da universidade vestidos a caráter, falando. Mais ou menos, como teve na Colômbia, mais ou menos. Igual não teria como. Mas, assim, o pessoal ama, ama a Chiquinha Gonzaga. Isso é todo lugar que a gente vai. Eu tenho uma prima em Belo Horizonte que me chama de Talitinha Gonzaga. Muito legal. Já. Lá na Alemanha, você precisa dizer como eles gostaram da Chiquinha Gonzaga. Eu estou aqui em Colônia, Born e Ovarado. Olha, bom lá. Em Portugal, eu já tinha ido... Foi na Casa da América Latina, em Lisboa, né? E em Santarém, na Casa do Brasil, né? E fui sozinha. Depois eu fui... Eu tenho um duo com a cantora Magda Belotti. Aí nós fomos em Lisboa, de novo, no Palácio Foz. Em Aveiro. Ela está assistindo. Ela está assistindo. A Magda Belotti está assistindo. Está? Está assistindo. É uma grande amiga minha. Eu adoro a Magda. E a gente tem... Nós temos 25 anos do nosso duo esse ano. Inclusive, fizemos o Sintonia Musical, né? Paramos agora no final do mês. Mas, assim, toda oportunidade que eu tenho de colocar a Chiquinha, mesmo quando não era concerto só meu, sempre tinha duas músicas da Chiquinha lá, né? E eu me lembro que lá na Alemanha eu fui assistir uma... Tem um cara de lá que foi... Trabalhou em Brasília, uma época aqui no Brasil, sabe? Um senhor, né? E ele foi assistir lá em Bonn. Ele morava em Bonn. E me convidou para assistir a filha dele, que tocava clarinete, ia tocar numa igreja lá, tá? Aí eu fui com uma amiga que eu tenho lá em Colônia, que é a Hyde Krupp, e ela me levou e fomos assistir. Depois que terminou, ele me chamou. Ah, eu gostaria muito que você fosse na minha casa, vou fazer uma reunião lá com os amigos, aí eu fui, né? O Hyde, o namorado da Hyde, aí eu sei que eu cheguei lá, entrei no banheiro e tal, depois eu saí, aí estava um tanto de gente no meio da sala com a taça de champanhe, e eu não entendia nada de alemão, né? E ele falando, eu vi que estava falando de mim, que eu vi falando, tá ali, tá lá. Aí depois a Hyde me falou assim, ele está agradecendo a sua presença, falou que está muito feliz com a presença dos amigos aqui, que estavam lá, né? Os amigos dele, mas que a maior alegria era a presença da pianista Thalita Pérez, a pianista brasileira, e me fizeram tocar Chiquinha Gonzaga lá na festa. Você acredita? Eu achei de alemão lá, que eu estou muito sério, mas adoraram, adoraram. Inclusive a filha dele também fazia canto, eu até acompanhei ela cantando lá na Águia Barruca, o filho também era cantor. Eles moraram, acho que, uns quatro anos em Brasília, mas já tinham voltado para lá. E eu participei até dessa reunião familiar lá, de amigos deles, né? E a Chiquinha estava lá. Então, eu estou percebendo que a Chiquinha, bom, isso na época que você lançou o CD, então teve esses eventos todos, mas vamos ver uma apresentação sua, de Londres, aqui, a Thalita mandou para a gente alguns links, que depois eu vou colocar na descrição, lá no YouTube, dessa entrevista, para vocês assistirem com calma. Eu vou colocar alguns trechinhos aqui agora. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui pelo Facebook, que a gente responde aqui na hora, ao vivo, com a pianista Thalita Peders. Eu vou, então, compartilhar aqui agora com vocês uma apresentação, uma música que ela fez lá, em Londres, né, Thalita? É, na Igreja Samarto de Filhos. Vamos lá. Então, é o gaúcho, né? É o nosso famoso corta-jaca. É, é. É, 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 é. E, é, 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 é. Pronto, só um gostinho só para a gente poder... É, Fiera, que distorceu o som, né? Mas nesse dia eu estava... Eu fiz uma apresentação, eu e a Magda, né, lá, e toquei a Chiquinha também. Lotada a igreja, enorme a igreja. É impressionante como eles valorizam a arte lá. Eu e a Magda ficamos assim, boquiabertos, a gente não esperava que fosse tanto, entendeu? Estava lotada a igreja, enorme. Muito legal. A música pianística brasileira, no geral, ela tem uma boa aceitação pelos estrangeiros. E quando você toca, por exemplo, um concerto de Chiquinha em qualquer país desses, que não seja o Brasil, qual é o hit? Porque aqui no Brasil a gente tem uma, sei lá, uma predileção por serem mais conhecidas, algumas músicas de Chiquinha, né? O gaúcho, o atraente, né? E você percebeu que, de repente, outros públicos escolheram outra música de Chiquinha como a mais aplaudida? Você percebeu isso? Eu não percebi, não. A gente, quando está tocando, você percebe mais o contexto geral, né? Só uma pessoa que estiver sentada lá, talvez observe melhor isso. Eu sempre toquei, assim, as mais conhecidas, logicamente, né? O gaúcho, o atraente, a lua branca também, que todo mundo gosta. Mas vou colocando sempre outros também, que não são muito conhecidas, né? As valsas, inclusive a canané, que eu nem gravei, mas eu acho tão linda, né? Eu toquei várias vezes. Eu não toquei só as que estavam no disco, não. Às vezes eu variava, sabe? Eu deixava sempre essas conhecidas, né? Mas colocava, variava as outras. Os tangos, as valsas. No disco, você tem uma preferida, assim? Das que você gravou no disco, para a gente ouvir um pedacinho? Ah, meu Deus. Hã? Eu gosto muito do Guayanazes, Tambi Quererê. Você fala fora gaúcho e atraente. A gente é linda também, né? Demais. A gente vai ouvir. Então, vamos ouvir um pedacinho do Guayanazes, que é uma música menos conhecida, da Chiquinha. É, pois é. É por isso que eu falei que ela é menos conhecida. Lindo também, né? É lindo, né? O ritmo dela é bem contagiante, né? Ah, ela dá a música da Chiquinha, de uma forma geral. Então, vamos ver mais um vídeo que você nos enviou. Agora, acho que isso aqui é lá em Portugal. Vamos lá. É no Palácio Foz, né? Isso. Ah, você conta para a gente onde é que foi. Esse aqui, onde é que é? É o Palácio Foz, lindíssimo. Lá em Lisboa. Então, você levou Chiquinha para todo canto. Que coisa boa. Ah, foi. Vamos ouvir agora o atraente, né? A música que revelou a compositora Chiquinha Gonzaga em 1877. A música que revelou a música que é uma 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 música que é Amém. Pronto, vamos deixar um pouquinho a curiosidade das pessoas que não conhecem o Atraente, né? Há uma coisa interessante lá na Alemanha que aconteceu, que eu levei uns discos para vender, né, da Chiquinha. Não podia levar muito, porque para viajar é complicado, né? Aí, depois, uma pessoa lá comprou todos que tinham sobrado, você acredita? Olha só! Eu fiquei, nossa! Porque eu também nem levei, assim, eu queria mais divulgar, né? Mas ficou à venda, então, os que sobraram, todas a mulher comprou para levar para os Estados Unidos. Porque eu tinha ido, assim, numa época de, acho que foi 3 de novembro, 3 de dezembro, uma coisa assim. Aí ela que levou para dar de presente de Natal lá. Isso foi quando? Você sabe o ano? Ah, em 2005. Porque eu já fui três vezes lá, eu não lembro qual delas. Eu fui em 2001, 2003, 2005. Eu não me lembro qual a data, né? Sim, sim. Então, olha, eu tenho percebido que a Chiquinha te acompanha ainda até hoje. Como é que é? Com certeza! Ela gruda, ela grudou também em você. É, eu acho assim, que para mim, foi muito significativo esse trabalho. Eu até me identifiquei muito com ela, entendeu? Eu vim para o Rio, né? Com duas filhas, pequenas ainda, crianças, uma de oito, uma de nove anos. Então, você pode imaginar a dificuldade que eu enfrentei aqui, né? E quando eu li as histórias dela, aquilo me, sabe? Me acalentava, né? Que eu falei, poxa, se ela conseguiu, guardando as devidas proporções, alguma coisa, ela vai conseguir. Tanto é que eu vim para fazer o mestrado e ia voltar. Estou até hoje, vai fazer 31 anos agora. E eu me espelhei muito, assim, na história de vida dela. Porque quando eu... Eu morava na cidade pequena, Montes Claros hoje era até bem maior, mas quando eu saí de lá, não, né? Há 31 anos atrás. Então, tudo era mais fácil, né? Eu vim para cá, não tinha... Eu tinha poucos amigos aqui, não tinha família. Então, foi uma luta grande, sabe? Eu trabalhava de dia, tinha um mestrado à noite, ficava de madrugada fazendo... Lendo texto, fazendo a interpretação de textos. Então, foi bem complicado. Mas, assim, as coisas foram acontecendo, graças a Deus, assim, na minha vida. Comecei a acompanhar óperas, estudo e entrei nesse meio também, né? E... Acabei ficando. Não voltei. Então, eu acho que o fato de ter lido a história dela me ajudou, sabe? Muito, me deu força. Porque ela realmente era uma pessoa... Sabe? É inacreditável, né? Quando a gente lê a história dela toda, o que ela fazia naquela época, na época que a mulher não tinha... Não podia nada, né? Não podia nada. Nada. E ela enfrentou aquilo tudo, né? Assim... Até... Você lembra quando ela escreveu a primeira... Pereta, que eles queriam que ela colocasse o nome, o seu dono de homem, né? E ela não aceitou. Então, era uma mulher corajosa, que enfrentou realmente tudo, né? E conseguiu o que ela queria, né? E conseguiu. Conseguiu com todos os percados. Realmente... Hoje, ela ainda serve de inspiração, e a gente se espanta pelo que ela conseguiu, né? Porque ainda ela é à frente do seu tempo. Se hoje, as coisas melhoraram um pouco, né? Muito pouco para a mulher, ainda não chegou ao que ela merece, né? Mas você imaginar o que ela passou naquela época, né? E que enfrentou sozinha, né? De cabeça erguida, isso tudo. É fantástico. São muitas proporções, né, Thalita? Mas eu acho que as pessoas sensíveis que têm acesso à história da Chiquinha, elas, de alguma forma, elas encorajam a gente um pouco, né? A todos nós. É isso que eu estou te falando. Se naquela época, né? Então, ela deu essa lição, né? Você tem que ter obstinação, né? Para o ideal, batalhar para o que você quer. E é o lema que eu sempre segui na minha vida. Porque eu caí aqui, assim, né? Eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou do interior. Então, é muito diferente a vida, né? Muito. É que hoje, graças a Deus, eu estou super entrosada, tenho muitos amigos, sabe? Mas no início foi bem difícil. A gente imagina porque esse universo da música também é sempre com muita luta, né? Todos os que eu conheço... Com certeza. Todos os dias, para poder alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? É. Eu sinto que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem muito também esse boca a boca, né? Ah, eu vi fulano tocar, mas... Isso também me ajudou muito aqui. Eu comecei a trabalhar, como eu te falei, nas óperas, né? E tive uma crítica muito boa, graças a Deus, favorável a mim, o Antônio Hernandes mesmo, que foi um deles, né? E isso me ajudou muito. A Maria Lúcia Galdói me ajudou pra caramba, né? E é uma pessoa, assim, que eu tenho uma gratidão eterna. E que eu, infelizmente, não estou podendo ir a Belo Horizonte, porque eu visito ela todo mês, porque ela está com Alzheimer, né? E desde janeiro, porque eu não vou mais, né? Mas eu, todo mês, eu vou lá e ela me agradece tanto, fala que eu sou a melhor amiga dela. E é uma pessoa, assim, que esteve sempre ao meu lado, sabe? Assim, eu só tenho que agradecer, realmente, a presença dela na minha vida. E sempre valorizou muito esse meu trabalho com a Chiquinha Gonzaga, indicava pra outras pessoas, todo lugar que eu ia com ela. Eu ia muito em Brasília com ela também, porque ela foi a cantora predileta do Juscelino Kubitschek, né? Então, tudo que tinha relacionado à família, ele chamava ela pra cantar, e eu que ia tocar com ela. Olha só! É, ela, fui várias vezes aí com ela, até no batizado da bisneta do Juscelino, Juscelino, nós estivemos aí. E agora ela já tá com 95, 96 anos. Mas é uma pessoa muito querida, um artista fabuloso, né? Ah, que bonito esse movimento de gratidão, né? E de companheirismo também, né? De não deixar o tempo separar as pessoas, né? Não, isso que quando o artista tá no auge, tem muita gente por perto, né, André? Depois, quando a pessoa mais precisa, que tá no fim da vida e doente, as pessoas se afastam, né? Então, é uma coisa que eu sempre fiz questão de ir a Belo Horizonte todo mês pra visitá-lo. Só não fui esse ano por causa da pandemia, que eu nem poderia chegar perto, né? Parece que estão acendendo luzes no final do túnel, pra gente poder ter um pouquinho mais de liberdade, né? É cultural, né? É essa que é a presencial. Pra gente poder voltar ao conselho. Mas, vamos lá. Eu queria mostrar também mais um vídeo da Sultana, daquele projeto que você fez. Como é que chama esse projeto? Projeto Estações Musicais na Unimonde. Esse aqui, ó. Chiquinha Gonzaga e Noite de Gala. Foi um super projeto, né? Porque você tocou piano solo, tocou acompanhada, ou acompanhou um conjunto. É, teve dança. Teve dança. E esse projeto, o objetivo é de colocar alunos, professores e pessoas da comunidade. Eventualmente, a gente chamava pessoas de fora, né? Nesse aí, eu levei o Alzier, que mora em Belo Horizonte, né? E o Valmir Alencar, que é de Montes Claros, mas mora aqui. E a do Bandeiro também é Thaís Bizerra, que é aqui do Rio de Janeiro. Mas, assim, o resto, todos são de Montes Claros. Porque é um projeto de extensão, né? Da universidade, entendeu? E foi o concerto só em homenagem à Chiquinha? Esse foi só de Chiquinha Gonzaga. Porque eu realizava lá os concertos temáticos. Nós fizemos de Broadway, de Natal, de dois de ópera, nós fizemos três de Natal, dois de ópera. Teve um instrumental, teve uma homenagem à Maria Lúcia Godói, ela foi, né? Ela esteve presente, foi muito legal. E fiz também de... O Vilani Cortes, só com músicos do Edmundo Vilani Cortes, não sei se você o conhece, que é um compositor maravilhoso. Ele é de Rio de Fora, mas mora em São Paulo há muitos anos. E eu adoro as músicas dele. E ele é uma pessoa, assim, encantadora também. Aí ele escreveu muito, assim, tem para piano solo, para canto, piano, para flauta, para conjuntos também, com flauta, piano e contrabaixa, sabe? É muito interessante. Então eu fiz pegando um repertório bem variado dele também. Ele ficou muito feliz, sinal. É, eu assisti os vídeos, a apresentação foi muito bem produzida. Vamos assistir um pedacinho, então, de Sultana. Sultana. Muito legal esse projeto. É bacana. Eu gostaria, inclusive, de agradecer e ressaltar que a equipe que trabalhou comigo foi maravilhosa. O Fábio Carvalho, a Patrícia Pérez, a Raquel Lhoa e a Andréia Cardoso. A Andréia era da área de artes plásticas e ela que fazia os cartazes, a arte de cartazes, os cenários, tudo era por conta dela. E os outros são músicos, né? E também a pró-reitora de extensão que tinha na época, a Marina Queiroz, que nos ajudou demais, e uma coordenadora de extensão, Raquel de Paula, que foi um anjo. Porque é muito difícil você fazer esse tipo de coisa, ainda mais reunindo tantas pessoas, né? e trabalhar com os alunos, tinha os ensaios, e eu tinha que ter ajuda, né? De outras pessoas, senão a gente não consegue fazer. Mas eu, graças a Deus, eu tive uma equipe, assim, fantástica. E as pessoas ficavam sempre esperando o concerto. E o público era sempre daquele jeito, quase mil pessoas, numa cidade interior, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu imagino o trabalho que não deve dar, organizar tudo isso, musicalmente, Mas é muito gratificante, né? Para a gente, quando a gente consegue realizar. Eu fiquei muito feliz. Hoje eu sinto falta, porque já acabou, né? Eu me aposentei lá. Eu sinto falta. Dava trabalho, mas eu sinto falta. De repente te convidam para fazer alguma coisa diferente lá também, né? Tudo pode acontecer. Pode. Eu até fiz um outro lá, uma vez, que foi nos 55 anos, se não me engano, da universidade, porque eu tenho um trabalho com um cantor argentino que se chama Mariano Malti, aí eu levei ele lá, sabe? Aí teve também o pessoal de lá que tocou, né? Contrabaixo, violão, percussão, também foi muito bonito. Vamos ouvir mais um pedacinho de Cananeia, que você disse que gosta. avanço. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Essa valsa é linda, parabéns. É linda, né? Se você quiser, depois eu te mando os outros. Eu estou separando as faixas de todos, né? Ah, sim. Se quiser que o seu canal eu te mando. Eu não passei todos, né? Ah, então, eu acho que foi um programa grande, né, Thalita? Foi. Mas se bem que aí você mostrou de dois... Não, você mostrou de dois? Não, do Carlinhos e Jesus, não. Não. Tem o Carlinhos e Jesus. Tem o Carlinhos e Jesus também. Qual música? Esse aí nem foi tão grande, não, porque como tinha Coquetel, tinha tudo, né? A gente não podia prolongar muito, senão ia ficar muito extenso, né? Mas o do Carlinhos e Jesus, não, foi só a apresentação nossa. Eu acho que eu mandei, mas foi o Galuxo, o Atraente. Teve uma outra, não estou me lembrando aqui, não. Sim, mandou, mandou. Eu passei umas três para você. Foi. O Abriá-las, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Ah, é. O Abriá-las foi bonito também o encerramento, né, Thalita? Foi. Ai, essa ninguém fica parado, né? Essa é para festa, né? É. E você tocava o Abriá-las também quando você apresentava a Chiquinha? Não, aquela eu só fiz uma vez aqui no... Nesse projeto... Como é que a gente vê? Um projeto tinha aqui no... Ah, esqueci o lugar. Eu fiz uma vez só. Porque ela é muito pequenininha, né? Para ficar interessante, tem que ter uma movimentação das pessoas. Cantando, lá a gente jogava. Como se tivesse um carnaval mesmo, né? Aí, para colocar num projeto, assim, só músicas de piano, fica meio sem graça. Acho que não é porque... Hã? Pode falar. Nesse que eu fiz lá, eu tinha outros instrumentos, né? E tinha a dança, né? Também. E o pessoal da plateia dança. Agora, nesse que eu fiz, foi num museu desses daqui, eu não me lembro qual deles. São tantos que a gente já fez, né? Mesmo de outros programas, que eu me lembro que até Juliana levou, a minha filha levou uma serpentina, né? Mas era... foi num museu. Foi uma vez só. Mas, assim, lá, de Montes Claros, eu fiz. Acho que lá no Minas tem esse clube também, nós fizemos. Vamos ouvir, então. Obrigado. 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 los proyectos. Até hoje, várias pessoas me falam, que saudade daquele projeto, tenho que voltar. Quem sabe a gente faz outra coisa lá, né? É, não, agora a gente pode voltar daqui a um tempo, acho que vai dar para a gente voltar aos concertos presenciais. Mas, olha, já estamos no finalzinho do nosso bate-papo. As pessoas que estão aqui, elas estão botando palma para você, a Kenia, a Magda, a Alda de Matos, professora aqui de Brasília, o Everton, a Gabi Braga, e tem um monte de gente aqui adorando o nosso bate-papo, adorando suas interpretações de Chiquinha Gonzaga. E, bom, então, Chiquinha, na sua vida, é uma constante, né, Thalita? Então, ela ainda faz parte do seu repertório. Vai, sempre está no repertório. E hoje, quem é Chiquinha Gonzaga? Para mim, ela continua sendo a mesma. A mesma que eu quero que esteja presente sempre. Na minha música, na minha referência, né, como mulher. Eu acho ela fantástica. Muito bom. E foi muito importante para mim, sabe? Em todos os sentidos. Que bom, Thalita. Eu fico feliz de ter conversado com você. Você que sempre apoia os movimentos de Chiquinha Gonzaga nas redes. Muito obrigado por esse bate-papo. Que você continue tocando muito, muito, Chiquinha. E os compositores que você escolher, com certeza, fará brilhantemente. Essa entrevista vai ficar, esse bate-papo vai ficar salvo lá no YouTube. E vou colocar os links desses vídeos que a Thalita mandou para todo mundo assistir, quantas vezes quiser. Muito obrigado, Thalita. Deixo você agora, se quiser falar mais alguma coisa, convidar algum projeto. Eu que te agradeço pelo convite. Você é uma pessoa adorável, gostei muito de conhecer. Lembra que nós tiramos uma foto no piano de Chiquinha Gonzaga, lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Eu quero te agradecer muito, parabenizar pelo seu trabalho, pelo acervo digital e pelo trabalho atual com a Maria Tereza Madeira, né? Que foi, inclusive, uma das recomendações da minha tese foi essa. De editar com o YouTube. Você viu lá? Eu vi. Para escolas, para estudantes. Isso é maravilhoso, porque a gente tem que chegar ao aluno também, né? E as músicas dela cativam muito. E são mais simples. Então, usar esse material como fim de darte vai ser um sucesso. Parabéns. Muito obrigado. A gente que agradece. Então, gente, muito obrigado a todos que assistiram a gente ao vivo, que fizeram aqui a participação com os comentários. E semana que vem tem um outro convidado, tá? Um abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.